E aí nerds, inérfluos e tatuados, eu sou o Faustino Neto, nerd e tatuado E hoje vamos ver o trailer de Star Wars O último filme que provavelmente vai dar Eles já estão comentando, a Disney já está comentando Que vai dar um hiatozinho nas produções do filme de Star Wars Vamos conferir esse trailer Eu vou conversar com vocês, vou ter a minha reação aqui Espero que vocês gostem Vamos dar o play, meu querido Paduan E aí? E aí? E aí? Eu sei lá, é o que você conhece? Nós passamos tudo que sabemos Um milha de gerações vivem no seu agora Mas essa é a sua lenda Toda geração tem a sua lenda Com certeza Nossa geração a lenda é Skywalker, o Luke No T-F-I-T Provavelmente é o Kylo Ren No T-F-I-T Que universo lindo, velho Temos já mais um droide Lando voltou para pegar a nave De volta Meu irmão, que lindo Que lindo, meu Deus do céu A estrela da morte Pedaço da estrela da morte Meu irmão Você vê como é gigantesco Puta que pariu, velho Puta que pariu Meu irmão, velho A minha cabeça veio Teorias, teorias, conspirações Caralho Como assim, senhor do céu Eu me arrepiei totalmente Meu Deus Velho, você está escutando A voz provavelmente do Luke falando Explicando a Rey Aí você vê Você escuta a risada do Palpatine Como assim no final Velho, a sua cabeça faz Ah, espera aí Estrela da morte, Palpatine Caralho Caralho, o que o cara vai fazer agora, velho? O que é que vai ter teoria? Teoria, teoria Muita gente está comentando nas teorias Que é agora que totalmente Vai ser dito que a Rey é filha do Luke Pronto, acabou-se Mas ninguém ainda sabe Ninguém sabe ainda o que pode acontecer Na minha, assim, já opinião Ela, pra mim, já deu o que tinha que dar Ela não é filha de ninguém Acabou-se Vamos seguir em frente Tocar ali, pau E vamos pra frente Bola pra frente O filme continua Mas Essas teorias que estão acontecendo Pode ser que aconteça Mais coisas É, gente É muita coisa É muita coisa Velho Eu estou impressionado com esse trailer Aquele salto da Rey Demais, demais Espero que vocês tenham gostado Desse reação Foi rapidinho Porque Ligeiro Ligeiro aqui Muito obrigado Não deixa de se inscrever no nosso canal Vai ter muitas teorias Muitos comentários Muitas coisinhas aqui Que vamos fazer pra vocês Quero agradecer a vocês Que comentam aqui Que mandam mensagem Que falam Que seguem a gente no Instagram Vai aparecer no final do vídeo aí Em nossas redes sociais Por favor, segue a gente lá Vem fazer parte dessa galera Dessa família Nerd tatuado Valeu E que a voz esteja com vocês Até logo E que a voz esteja com vocês